Alô, tudo bom? Aqui é o Dan Cortágio e em outro vídeo eu falei sobre uma forma de monetização de site que a gente já desenvolveu isso muito bem no passado, agora a gente quer voltar a desenvolver isso cada vez mais, não só pra vender, como pra comprar também, beleza? E o que é essa forma? É o Publi Editorial, e aí eu resolvi fazer esse vídeo pra explicar basicamente o que é um Publi Editorial. Então vamos lá, se você não sabe, o Publi Editorial é uma forma de você monetizar o teu site ou também é uma forma de você anunciar um produto teu, um serviço. E aí o que acontece? Você geralmente vai num site, digamos que você vai lá no administradores.com.br, inclusive eu conheço o comercial de lá, o Diogo, muito gente boa por sinal, e aí o que acontece? Você vai lá e fala pra ele assim, cara eu quero fazer um Publi Editorial, ou seja, uma matéria, um conteúdo que é patrocinado, e aí você pode ter alguns tipos de Publi Editorial, um deles vai ser mais focado mesmo no produto, então quais as vantagens do produto tal, porque você deveria comprar o produto tal. Uma outra forma é ele ser um pouco mais discreto, então vamos colocar lá um exemplo bem prático, assim por exemplo, cinco sorveterias pra experimentar quando você viaja, ficou meio louco, cinco sorveterias incríveis na Nova Zelândia, enfim, vou dar um exemplo aqui, e aí uma delas é patrocinada, porque talvez é um novo anunciante, e aí você, isso é um pouco mais discreto, entendeu? Então tem essas duas formas de você fazer. O que que eu recomendo? Eu recomendo testar sempre, mas na minha ideia, eu imagino que se você fizer algo mais voltado não só pro produto, mas voltado pra palavra-chave que as pessoas buscam pra encontrar o teu produto, produto, você pode ter um pouco mais de sucesso, por que isso, né, imagina que você vem de um curso de emagrecimento, então vamos otimizar esse Publi Editorial pra que ele posicione bem nos buscadores, por exemplo no Google, no Bing, no Yahoo, pra que daí o que acontece? Você recebe visita orgânica, né, e além do mais de você receber visita orgânica num site terceiro, vai otimizar melhor ali a tua forma de se comunicar, então vou dar um exemplo prático, então você fez lá um post do tipo 5 passos para perder peso, né, ou 5 como emagrecer mais rápido, algum post desse tipo, você patrocinou isso, e em determinado momento do post, o site, ele vai lá e recomenda o teu site, então imagine que esse post posiciona muito bem no Google, no Yahoo, voa lá você tem mais resultados. Outra forma também legal, interessante, é você fazer um post mais viral, né, que aí você consegue também a possibilidade de ter mais visibilidade, e eu acredito que é isso que você está buscando, se você quer utilizar essa forma pra comprar publicidade ou também até mesmo pra vender, porque o que acontece, se você estiver vendendo publicidade dessa forma, o Publi Editorial, você obviamente quer gerar resultado pro anunciante porque ele vai voltar a anunciar mais contigo, certo? Então eu espero que eu tenha sido bem claro em relação a esse não, deixa um comentário aí, se você gostou também deixa um comentário, não esquece do gostei e não esquece também de assinar o canal se você ainda não assinou aqui, a gente fala sobre vários assuntos, tráfego, né, principalmente, o que a gente quer escalar é nosso negócio, a gente tá com uma meta forte aí de investir um milhão em tráfego por mês, e a gente vai bater essa meta muito em breve e a gente vai, né, relatando aqui, a gente vai relatando o que a gente vai fazendo aqui, isso que é legal, espero que você goste disso, que você participe junto comigo, um grande abraço pra você aqui é o Dan Cortado, falou! Tchau! 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 Tchau!